Tô mostrando assim dentro desse documentário A vida de pessoas que talvez nem façam parte de estatística Talvez se virem estatística depois de mortes E não tô mostrando de uma forma glamourizada Que as pessoas vão assistir pra aplaudir E achar que é tudo bonito e tudo belo Acho que eu tô tentando dar uma visão de problema E vendo como um problema, acho que ele precisa ser mostrado Muita saudade dos que se foram E os que estão presos Liberdade já Ele pode ser discutido e até resolvido Se ele continuar Identificado e escondido Como sempre ficou As pessoas vão continuar ignorando Ele tá filmando Ignorando quem vende Ignorando quem compra Ignorando quem morre Quem mata Falcão é o jovem que se vigia e toma conta da favela Falcão, pra mim significa que ele tá no tráfico noturno Que não dorme Que não dorme Parece que um passarinho Que não dorme à noite Isso aqui é um radiocomunicador Pra avisar os amigos Pra entrar em comunicação com os amigos Fala aí, choque Apo é... Geralmente são menores de idade Que vende a droga no varejo É... Isso aí que tá na tua bolsa Pô, isso aqui é carga Isso aqui é carga Pô, carga é... É o esporte da boa, cara Movimento, afirma Movimento, afirma Faz dinheiro pra afirma Já é Tudo estipo, é carga de pó e carga de maconha Isso aqui é de pó Esse negócio branco aqui É o pó É o turismo, é a textura Isso aqui estraga a vida do homem Esse negócio aqui O craque O craque é a cara da pessoa totalmente, né Deforma a pessoa toda A pessoa tá saudável Começa a usar daqui um mês Eu tá magro Acabar, o cara de velho Isso aí destrói o cara Porque isso aí não vira nada Pô, você pode vir e passar aí De vez em quando Pô, os caras tudo seco Mas quando é seco É só tem osso Tudo sem os dentes Os dentados Tô descolachado O craque prejudica tudo Mas é da onde Dele que nós ganha dinheiro, né Dele que nós ganha dinheiro O pessoal começa cedo aí E vai indo aí Até de madrugada Pode dar Acorda de dois Seu vapor é vender Carga Da boa Ficar ali na boa Fazendo dinheiro pra boa Então ficar no ponto estratégico Atividade A contenção Também conhecido como Fogueteiro É o jovem que avisa Da chegada da polícia Ou de possíveis inimigos Também Eu fico na contenção do vapor Entendeu Tipo O vapor traficando É uma contenção deles Tipo Os homens grotar ali Eu solto fogo Escorro E eles se escondem Os meus amigos Isso aqui é um 12 por 1 É um 12 por 1 Pra avisar os amigos Que não tá com comunicação Que não tá com rádio Como estouro 12 por 1 na favela Porque os caras Tá entrando Porque os homens Tá entrando E pô Os amigos Já tá pacientes Me cuidando Toda vez os brigadinhos Pegam o aviso Do rapaziada Dá uma subiu Quando eu pego Passa a mão na barriga Aí sai Que é o brigadinho Ficar olhando Pra mim ver Sempre eles primeiro Nunca deixar eles me ver Senão eles vão me matar Então eu sempre Tenho que ver eles primeiro Vou deixar eles chegar De pertinho dali Não pode Rapaziada Da farmácia do Zona Oeste Um gol vermelho Essa hora da noite Não dá pra ficar Muito bobeira Tem que ficar ligado Na polícia Nos vagabundos Falcão não dorme não Ele descansa Ele descansa Que ninguém é de ferro Ele tem que descansar Ou então quem Ou então quem já é Viciado Já dá-lhe uma E fica na onda dele Sou viado Eu tenho que usar Cocaína pra não dormir Mas não sei É viciado Ele vai falar assim Paro Eu paro Eu vou cheirar Pra não vir algum amigo Vir me pegar dormir Na atividade Eu sou bandido Eu nunca vou titar Um sujeito homem Vim na minha Vim na minha cara Tapa na minha cara Botar a arma na minha cara Fala tu vai morrer Falei não Eu tô na vida do crime Eu tô ligado Com a galera de punho Tá aí eu vou lá no alto Lá da Zavud Lirex Já é Tô na índia Pede bateria Pra mim é urgente Ah tem que ficar Baseado Dar um teco Ainda mais na madruga Tem que dar um teco Pra acordar Dar um sono mesmo Tem que ter algum bagulho Pra deixar acordado Porque senão Não dá não Muito cansaço Não pode deixar falhar O cara pra trabalhar de noite O cara fica legal Tem que ter um teco Jovem, preto, novo, pequeno Falcão fica na laje De plantão, no sereno Drogas, armas Sem futuro Moleque cheio de ódio Invesível no escuro puro Se o falcão dormia Falcão dormia Para os falcões a dormir Estava dormindo Já tinha pesado uma vez? Rodei hoje Como é que foi? O cara bateu na treta Onde que eu tava Porra, rodei com uma carga De pão, uma carga de maconha Os canas me esculacharam Quase me levaram de dura Me bateram pra caralho Os canas pegam Os canas machucam Estava dormindo Me acordaram dormindo E devendo eles 500 Desenrolei coelhos Pra me ficar devendo No próximo plantão Dá 500 reais pra eles Então os caras não são tão ruins assim Quem? Os policiais Os policiais Os policiais é safados Se eles vêm de arma na mão Eles matam Dá tiro pra acertar Os canas é safados Tipo, você acha que Se ele me ver aqui Com esse fuso aqui Tu acha que ele não vai dar tiro Pra me matar? Mas a partir do momento Que eles também deixam você ir embora E se não ficar devendo um dia com eles Não tem confiança Porque eles não confiam em você Isso aí é Cuidar o dinheiro aí, mano Trabalhar também Sem arregar as polícia Não dá Porque eles Fizou, mano Tudo que acontece Nós oferecem tanto A eles, né Pra eles deixarem Nós trabalhar em paz E eles ganham o deles lá E nós Me movimentando a firma Pra levantar o nosso dinheiro, mano Tem alguns policiais também Que Que a gente compra eles Se vai preso com alguma coisa Só tá dois A gente ainda conversa Ainda dá um dinheiro Então dá Dá mercadoria O que tiver A arma A droga O que tiver Dá pra eles E Eles liberam Pô, depende Tem plantão Pô Oitocentos Mil real Tem até A polícia aqui Aceita quinhentos Conta Outras áreas Aceita trezentos Quatrocentos reais Então eles são amigos Eles? Não Amigo nada Amigo nosso? Não Não Eu sou safado A gente paga A gente pra poder Trabalhar e arrumar Nosso dinheiro A bola tá pulendo Se acabar o crime Acaba a polícia Se acabar o crime Tem que acabar com a polícia Porque quem dá dinheiro Pros polícia Somos nós É o tráfico de droga Se isso não fosse o tráfico de droga Hoje Os polícia Só ia tirar Só o salário deles Eles tiram o salário deles E eles tiram o salário deles Da propina de nós Que eles tiram mais Que é o necessário Do salário deles Se acabar o tráfico de droga Eles vão ficar Massacrados Tem que acabar com a polícia Então o tráfico de droga Não vai acabar tão cedo Mas nós sai só quando tá regado Só que não vai dinheiro Pros polícia Entendeu? Qualquer roupa agora Eu posso comprar Tem um monte de cachorra Querendo me dar De olho grande no dia Tanto é que você tira por aí Quando tá regado A pista fica cheia Quando não tá regado Fica aquela coisa Sem ninguém na pista Fazendo esse documentário Viajando Eu consegui perceber Que as armas Elas causam um certo fascínio Não só meninas Mas como também Homens, também Garotos Também se sentem Meio fascinados Pela arma Mesmo ela estando Na mão de outra pessoa Principalmente as garotas Eu tenho uma 9 E uma HK Com onde o meu... Tá mulher maluco Pra ele, pô Porque a gente tá Com um negócio Depois que quer abrir a pia Ela já Pô, parece que dá um futebol Mas se tu não tiver Um isso aqui na mão Não é nada A gente Te dá um respeito Um respeito Realmente tem umas Que não pode ver Um fuzil Não pode ver Uma pistola Que ela já fica Toda toda Acha que isso é Uma vida legal Pô, meu lazer Sabe qual é? Meu lazer é... Pô, na moral Tirar um dia Ir pra um baile Pô, na moral Cair maconha E mulher depois Tem que ser bonita Se não for bonita Eu não quero não E a bonita Que é nós Que tá assim Se nós não tiver assim Ela não quer nós Tia, pode emprestar o foco Fazendo um favor, tia? Tá sendo esse gato? Não, tia Pra acender outra coisa, tia Obrigado, tia Valeu Ficou com incomodar Tipo, nós não vivemos na sociedade Que nós moramos no morro Tá entendendo? Tipo, nós não é nada E é o seguinte, irmão Tô aqui pra tudo Que deve vir, irmão Pode vir alemão Pode vir o que for Aeronáutica Exército Marinha Mas vai cair pra dentro, irmão Nós temos que proteger Os moradores Nosso morro Tipo, assim Nós podemos fazer Nós faz pros moradores também Tipo, assim Ajuda num gás Dá uma bola Tipo, tchau Precisando do mesmo material também E assim não vai Você não acha que é puro? Pô, por quê? Pra quem vem A desgraça Você não acha pouco Ajudar uma ou duas Pra famílias A comprar gás? Pô, a gente ajuda A favela, irmão E se eles te denunciarem? Aí nós vai Matar, irmão Mesmo que você Já mora Tomitivo? Você acha Né? Liguei pra adjudicar Aida Por que que a prejuíza Que ganha nós Aqui, tá? Fica só ligado É uma vacilação Nós passa fogo Marcar Tiver uma vacilação Uma suspeita de Cagotação Nós passa fogo G9 É tipo um cara Que ligar pra polícia E denuncia a nós Entendeu? Tipo assim Pô, safado Tem que matar ele Entendeu? Tipo, nós Nós tá dormindo Eles vai Ligar pra polícia Aí vai Onde nós tá Pega a nós E eles recebem um dinheiro Em troca Em cima De nós Entendeu? E aí Se vocês descobrem Quem é essa perspectiva E o que é Nós mata Pica eles Taca fogo Faz tudo E aí Você se escolheu Dando as camadas Um morador Qualquer porta Que estiver aberta Nós entra Tem uns que não Abrem a porta Pra nós não Entendeu? Você acha Que as pessoas Estão erradas? Eu acho Não tem nada a ver Com a guerra De vocês Eu acho Que elas Podiam Que tomar Uma partida Pô, mano Não custa nada Abrir uma porta Pra nós Pra nós É que respeita Todo mundo Realidade da vida Que o bagulho É doido Realidade da favela Que o bagulho É doido Tipo, peste Tá no sudeste Tá no nordeste No centro-oeste Teu pai Te dá dinheiro Você bem investe No futuro Da nação Compra pó Na minha mão O que é isso? Um quilo de maconha Um quilo de maconha Que eu vou fumar Baseado aqui Ex-amigo Como é que ela chega Desse pacote Como é que funciona Até chegar o usuário Ela vem de fora Tipo, vem de fora De fora da onde? De fora do Brasil É, de fora do Brasil Assim Tipo, da Colômbia De trás Tem, tipo, são as pessoas Pra trazer aí Aí, ó Vem, tipo, de fora Chega na favela Nós leva o quilo Pra embalação Embala, tudo E já bota pra pista Pra vender Tem um cortador Tem um que desfaz A maconha E tem um que Amarra e pesa Entendeu? Nós tá aqui Só pra indolar Daqui a droga Tem outro destino Tá ligado? Daqui ela já Vai pra mão do vapor De outros amigos lá Que vai ver tudo Tá ligado? Até acabar O que tá na pista Aí, né? Nós tem que ser Acionado de novo Pra fazer isso daí Que nós tá fazendo Que a nossa parte É essa, mano Daqui o bagulho Já vai pra mão De outros amigos Não tem nada a ver Com nós Você usa O que você indora? Não Não fumo Não chego Não bebo Só bebo Goiânia Você não tá vendo aí, né? Sou um cara que Nem era pra estar aqui Na realidade Nem era pra estar aqui Mas isso aí É porque o governante quer Ver nós aqui mesmo A gente não liga pra nada Eu quero saber Onde é que tá o dinheiro Onde é que o dinheiro Do Brasil vai Pra onde é que o dinheiro Do Brasil vai Daqui da Bahia O povo Cada dia que passa A guerra tá piorando Um matando o outro Pô, nós tem pouco estudo Pô, se batem uns amigos Até que não estudou Então, pô Pra nós trabalhar é foda Tá ligado? Que a gente discrimina Nós a vera mesmo Então nosso único recurso É recorrer a isso daí A boca de fumo Pra nós sobreviver Sustentar nossa família Se eu não tiver aqui Ninguém vai correr atrás Então eu não vou ter um futuro Eu não vou ter nada Tô ligado que essa vida É sem futuro por um lado Mas pelo menos aqui Eu tô ganhando meu pau Tô sendo mais bem tratado Do que tá no largado Não sou bandido não Tô aqui porque eu preciso Certo? Ajudar dentro de casa Eu não quero ver minha coroa sofrendo Então, pô Quer comprar um gás O gás já é 30 e pouco real A gente tá nessa luta aí Quando esses homens chegarem aqui Não vai ser tratados como bandidos Se bate até mete bala enorme Mata geral Nem leva de dúvida Quanto as crianças cresceram um pouco mais O que que vai fazer pra evitar que o que você tá endolando agora Chegue na mão deles? Pô, cara Isso daí É uma pergunta que eu fico, pô Até meia assim Pô Se um dia eles der a oportunidade Eu pretendo sair dessa Mas, pô Por enquanto Minha vida é só daí mesmo Daqui eu não saio É aqui que vem minha sobrevivência Tá ligado, mano? Eu não vou falar pra você Eu sou bandido Eu ando no meio Entendeu? Faço os favores pra ele Mas isso eu Bem dizer Eu não falo que eu sou bandido Bandido sou depois que a gente usa arma Porta uma arma Vende uma maconha um pó Você sabe mexer em arma? Sei Que arma você é? Essa daqui AK-47 O que é isso na minha chamada? Meu fiel O cara que eu amo Ele fala que eu sou fiel dele Caso tudo que Ele faz, né? Ele me pede pra fazer Ele confia em mim Um monte de coisa O que, por exemplo? Pô Tipo que Ele tá Ele tá com Confusão, né? Aí Quando ele não dá pra ele guardar Ninguém sabe Onde que ele guarda Só eu e Aí eu que vou lá E pego pra ele Aí eu já vou lá e guardo É isso Você gosta de andar com bandido? Hum Gosto Por quê? Porque com Que muita pessoa gosta de Desculpa Achar na minha mão, tá ligado? Porque quando a gente Começar a andar com Com os bandidos Começar também a entrar Na vida Porque mesmo tudo Afuxar pra cima Do meu amor O que que você quer ser Quando você crescer? Hum Quero ser bandido As pessoas que você ama Que você diz que são bandidos É... Elas fazem o que de bem pra você? Hum... Dar dinheiro Me fortalece a vida aí Você faz o que em troca? Eu troca Eu espero que eu Fazer alguma coisa Que eu compro Comprar longe Comprar gasolina Pra moto Eu vou lá e faço E quem é o senhor Aí do longe? Hã? Quem é o senhor Aí do longe? Como assim? Quem é a pessoa Adulta Que você mais gosta? Eu gosto? Eu tô fiel Como fiel Eu não sei do meu destino Entendeu? Meu destino é corrido Se eu olhar pra frente Não colho pra trás Mas se for de ser Eu não consegui Irrumar uma batalha Ajudar meu vendedor de casa Vê que o negócio tá difícil Eu tenho que virar bandido Como quase Eu já tô quase entrando O inferno é onde nós estamos Onde nós vivemos Nesse mundo do crime Porque aqui é onde nós vivemos A realidade Onde a bala come A lei é do cão Eu não consigo nenhum Nem o menor Entrar na boca É uma vida muito Muito sinistra Muito louca Hoje tu tá viva Mãe tu não pode estar vivo Minha mãe já tem Três filhos mortos Três filhos falecidos Por que você está usando essa camisa Eu tô os pestinhos E também foi a mãe do menino aí que morreu Que me deu ela Que ele era tipo um irmão pra mim Mãe dele me deu ela Aí eu uso A mãe dele ficou triste Guardou os trem dele Guardado Foi esses dias com um quartinho na cabeça Eu acho que foi quatro Ele tava Foi no carnaval Ele tinha pedido Minha bicicleta emprestada Eu fui emprestei Ele foi lá Fimou um brau com nós Aí depois ele pegou e desceu Me entregou minha bicicleta E foi pro bar do Elias Aí ele foi pela outra rua Na hora que ele tava subindo de bicicleta Os caras passaram de moto E bombou bala nele Eu tenho o boné dele até hoje Tenho um furo bem assim na tela Muita saudade do meu filho Aqui ó Eu só usava o boné assim ó Pra trás Aqui ó Aqui outra Aqui ó Isso aqui é da formatura dele Formatura da quarta série Que as roupas dele Desdorante predileto dele Até hoje Até hoje eu nunca abri essas gavetas Essa roupa de marca Que ele gostava Sinto muita saudade dele As bermuda que ele mais gostava de usar Era essas Ele era magrinho Mas gostava de bermuda Era grandona O bruxo de frio dele Que ele mais gostava É essa aqui ó Tem até a toquinha dela O que você acha que mataram ele? Deve foi pisada né Porque ele pegava os caras De outro setor Batia, batia, batia Mas não matava Por isso que eu falo Quando for pra pegar Deem botar pra conferir Ele pegou e deu uns tiros no carro Só que não matou não Como é que as mães Começam a perceber Assim Que as filhas estão indo Pra um caminho estranho Olha Só assim Antes do Thiago começar A mexer com droga No começo foi assim Ele começou só Só vendendo Quando ele tava só vendendo Eu sabia que ele tava só vendendo Porque só de aula na pessoa Você sabe né Ele era muito carinhoso Comigo Não precisava de ver Tanto que ele era carinhoso Aí depois o pessoal Vai mudando Aí ficando mais agressivo Né Não quer estudar Cansei de fazer a matrícula dele Ele estudava só até No meio do ano A quinta série Ele não terminou Nem a quinta série Quando eu pente Pra esse lado aí Acabou O Thiago era muito revoltado Com o pai dele Ele era um menino Muito revoltado Porque o pai dele A gente separou Ele separou de mim Né Dos filhos Não precisava de mim Não precisava dele ser separado Né Então ele era um pai assim Muito ausente Igual no papel do divórcio É Está escrito lá Que pode pegar as crianças 15 dias Nas férias Né Feriado Fim de semana Ele nunca aparecia Dito Nossa A senhora é muito doida Nossa Principalmente Eu escutei até os tiros Só você escutar até os tiros Você saber que está tirando Seu fim Saber que foi só na cabeça Que ele atirou no Thiago Eu não tenho família Tá ligado Eu sou de São Paulo Não tenho família Nem pai nem mãe Tá ligado Os únicos familiares Que eu tenho São da Bahia Minha família hoje É minha mãe Minha avó E meus filhos Meu pai Eu não conheço Eu não conheci meu pai Não sei se está vivo Se está morto Peço Peço de conhecer Sabe esse dia Sabe o dia Esse dia vai chegar Espero que chegue Que vai desvotear lá Minha cabeça Revolta Perguntar pra minha mãe Quem é Não falar quem é Isso tudo Ganha revolta Minha mente Meu pai nunca chegou Pra me dar nada Ele chegava só dentro Da nossa casa Pra bater na gente Entendeu Pra dar porrada na gente Entendeu Eu gostava só disso Nunca me deu nada Nunca chegou no Natal Ano Novo Me deu um feliz Um feliz Natal Um aniversário Nunca tive um aniversário Tem 17 anos Até hoje Nunca tive nenhum aniversário Ele nunca fez aniversário pra mim Você tem pai? Não Meu pai já morreu Meu pai já matou Ele Não tem herói Meu tio tá preso Meu tio tá preso Meu tio pegou Eu senti um pouco O mundo de cadeia Meu pai morreu Faleceu Aí Eu peguei uma revolta Ainda que Depois me levou Ao mundo do crime Que eu Queria matar o cara Que matou meu pai Minha família Minha mãe Meus irmãos E só Meu pai morreu Meu pai morreu Quando eu tinha 6 anos de idade Ele começou Há 8 anos atrás Com Vendo a minha família Passando aqui no sufoco Com aquela tragédia O dia a dia Eu vendo minha mãe Sair pra trabalhar Aquelas condições Mas umas condições Que não podia dar O de bom e melhor Pra nós Né Como? O que eu queria ter Eu não podia ter Um carrinho Controle remoto Uma bicicleta Até então Nós morava Num barraquinho de madeira Que pegou fogo Até hoje Eu não sei nem como Ele pegou fogo Com 10 anos de idade Eu tomei Fum tapa na cara Com polícia Que isso até hoje Eu guardo no peito Coração Criou uma mágoa Dele mesmo Que ele tá então Eu comecei a entrar Nessa vida Que hoje eu tô agora Na vida do crime Meu pai não fortalecia nada Como a coroa Passava mal comigo Aí como deu maior revolta Tentei que salvar a minha Um boladão Como? Pô, aí até hoje Fortaleço minha coroa Fortaleço minha família Por mês eu faço Sem mentira No tráfico eu faço Uns 500 Eu trafico Mais pela minha mãe Porque eu sei que a minha mãe Não gosta Trafico pra sustentar minha mãe Pô, vou fazer 18 anos Pô, já tô crescendo Pô, minha mãe Já fez tudo por mim A gente tem que fazer por ela Agora, né Agora que ela tá passando A idade A gente tem que fazer por ela A gente sabe que é errado Mas a gente tem que fazer alguma coisa Não tem um trabalho Pra gente arrumar Entendeu? A gente tem que viver Nessa condição Entendeu? De entrar na vida do crime Amigo 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 meu É só minha mãe Esse Cospechumba aqui Que tá na minha mão Porque eu sei Se alguém tentar Contra mim Ele vai me defender Pô, mãe é mãe, né Mãe pode vir Tocar a mão na cara No meio de um montão Que é mãe Mas tem que Abaixar a cabeça E você tem que idade? Tenho 17 O que você ganha o suficiente? É Quanto é que você ganha? 350 E qual a carga horária Que você trabalha? De meio dia Até as seis Eu tô fazendo o que Antes de ficar Me vendo assim? Eu era crente Como? Na igreja Qual? Universal Depois Quando meu pai Meteu o pé Depois Quando meu homem Morreu Minha tia começou A me desprezar Eu falei O tráfico de drogas Sete anos Delírio do crime Eu queria ter Um amor De uma mãe De uma tia Isso que eu nunca tive Um amor De uma família Pra me dar Para conversar Ela tava lá Porra Tem que conversar Comigo Eu vou lá Eu nunca tive Se eu tivesse uma família Pra conversar Eu não estaria nessa vida Não Estaria não Tudo eu digo Pra fazer 18 anos Faz 18 anos Eu abandono tudo Procuro o quartel Eu vou limpar Eu vou limpar na justiça Meu nome Vou limpar tudinho Vou procurar Uma batalha Meu sonho Eu conheci um circo Meu sonho Eu conheci um circo Antes minha mãe Morreu Minha mãe me prometeu Por que me levar No circo Do Beto Carreiro Quando ele tava Lá no centro da cidade Ele circulou Grandão Minha mãe me prometeu Tipo Caramba Eu me levo até hoje Eu vou te levar Vou te levar Vou te levar Pro circo Eu vou esperar Eu vou esperar Meu irmão Nunca Nunca Dei no circo Nunca Eu vou te levar Quando você pensa no futuro O que que vem na tua cabeça? Antes de ser da boca No futuro Desde quando antes de ser da boca Eu queria ser palhaço Se eu devia ser Eu saio da boca agora Hoje Amanhã eu sou Procurar um curso Um curso Eu queria fazer Um curso de circo Que eu arrasto muito Desde pequenininho Desde pequenininho Eu não vou te separar Esse é meu sonho Você falou de quando eu completasse 18 anos Você estava pensando em sair da vida do crime Do traço Já estou querendo só resolver Mais um pouco só Até amanhã eu estou fora da boca Eu vou sair Porque é um trabalho Você faz o ministério quando? Estou fazendo hoje Passando de meia-noite 18 anos Você na saudável Você sente falta de alguém? Queria estar com alguém? Eu queria ficar com a minha família Por quê? Porque sempre Sempre eu boto a falta deles Quando eu sair da firma Na boca A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou Procurar minha tia Me diz coisas que eu firma E ficar tranquilo Eu não fico triste com nada Sempre estou se drogando Sou ladrão Eu roubo porque ninguém me dá nada Se não roubar ninguém vai me dar Aí eu tenho que roubar mesmo Se não roubar eu vou ficar duro Eu roubo pra me viver Faz o que com a grana? Ela gasta, fuma veneno Dá uns teclas Me conta do seu dia Oi? Mas conta do seu Como que é o seu dia? É O dia Ou a noite Porque De dia eu durmo E a noite eu fico acordada Eu durmo de dia E acordo de noite Fico a noite toda acordada De dia eu fico A polícia na favela E de noite? De noite é arregado Não entra nada Se entrar vai bala Eles tem medo de tomar tiro Aí não entra não Você faria o que com muito dinheiro? Comprava uma moto Comprava uma casa Trazia minha mãe pra morar aqui Lá onde ela mora muito ruim E você faria o que com a moto? Ficava tirando onda As mulheres que só Só namora quem tem motinha Dinheiro É muito difícil pegar um caidinho Que nem eu Só se for caidinha também Mas se for bonita Quer tirar onda Aí tem que estourar a boa E as outras crianças Acho que não precisam roubar Acho que não precisam de roubar Porque O pai tem condição de criar Tem Tem que dar de tudo Motinha Aí ele nem pensa em virar o que eu sou Vai dar Às vezes você chora, né? Não Fica triste Eu não fico triste com nada Sempre tô se drogando Não penso em nada Só rir Só alegria Enquanto tem dinheiro Quando o dinheiro é cabo Tem que roubar Tem que meter as caras na pista O ritmo é chapa quente Você tá preparado? Ah, tô preparado não O que vem eu tô fazendo Ainda sou novinho Tenho muito pra curtir ainda O que se morrer? Se morrer Nasce outro que nem eu O pior, o melhor Se morrer eu vou descansar É muito esculacho nessa vida Papai, meu Deus Olha aí, eu e meu pai Pode dar Pode dar Porra, dá onde dá Eu pedi a ele para sair de mesa Eu falava pra ele Até quando tu vai ficar nessa? Nosso filho tá aí, tá crescendo Ficar vendo essas coisas Porque o ronco via ele com o radinho O ronco ficava querendo falar no radinho também Entendeu? Então eu falava pra ele Tá vendo aí Isso aí que você quer pro seu filho A mesma coisa que você tá sendo Aí ele Não, né Eu vou sair Vou sair só depois que a gente compra a nossa casa Ele era mais da boca mesmo Ele ficava mais na boca e não roubava com nós todo dia, tipo, aqui assim, não. Vocês foram fazer o que exatamente? Vocês foram roubar o quê? Vamos pegar um carro e nós ia ir em lugar de uma loja. Pô, ele pedia todo dia pra roubar, mano. Porque toda vez que ele falava que ia sair pra roubar, eu sempre embargarava, sempre falava que não. Quando nós tá indo de frente, tá vindo um carro como de frente pra nós, um foco, um foco sem placas de frente pra nós. Olha, e aqui, mano? Ele falou, ai, um foco. Eu falei, bora, esse mesmo. O que que eu fiz? Eu parei o carro frente a frente do cara? Porra, quando o *** foi sair do carro pra jogar na cara do cara, o cara se abaixou, começou a dar tiro por dentro do vidro mesmo da frente. Começou a dar tiro, bala, 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 bala. O bala comeu do nada, o cara botou nele, ele ligou as costas pro cara e levou. Pô, viemos com o carro todo furado, chegamos ali, abandonamos o carro, entramos pra dentro da favela, viemos, falamos com a família dele. Pô, chegou lá, nós acharam ele pra lá e pra cá, depois já acharam ele já baleado no hospital. Um tirou na cabeça, um na mão e o outro no braço. O que é o brinquedo aqui? Aí chegamos lá no Miguel Couto, ele tava na sala de cirurgia, aí tava com um tiro na cabeça e um no ombro. Aí dali ele ficou em coma, ficou todo aparelhado. Aí ainda cheguei a falar com ele, senta neném. Ainda cheguei a falar com ele, mas ele não respondia com a boca não. Ele só, eu falando com ele, aí a lágrima ia descendo e ele apertava a minha mão. Aí tá, depois eu vim em casa, tomei um banho. Foi o tempo de eu tomar um banho e voltar pra lá. Quando eu cheguei lá, a gente ia falecido. Alguém passa a mão na minha cabeça do lado direito. Enxuga a lágrima que corre no meu rosto. Cai de olho aberto, vendo tudo fosco. Alguém comenta que olho aberto... Deixou o filho dele aí, ó. Menor, só um filho dele pequenino, igualzinho a ele. Pô, filho dele muito igual a ele, né. Pô, menor, sempre passava aqui, ó. Né? Com a mãe dele. Papai, papai. Mandava nós segurar a carga de porra, segura aí. Se ele tivesse de revólver, dava na nossa mãe, levava o filho dele no coltelar, a metade dela dele descia. Pô, menor, não vi, mano. Não vi. Dezessete anos, mano. Decepção pro meu pivete. Vê se o pai morrer aos dezessete. Porque os outros dizem, ah, corre no sangue. Não, não tem essa de correr no sangue, não. Entra se quiser. Eu deixo bem explicado. Quando o f*** crescer, eu vou querer falar o que o pai dele foi, como é que o pai dele era. E vou falar pra ele, se tu acha que isso é o certo, quiser seguir o que teu pai seguiu, aí, ó, o caminho é isso daí, a morte. Tava dormindo. Aí, me acordaram dormindo. Mais uma mãe que chora, mais um fedeu que vai, mais um G3. Esse jovem que vocês estão vendo, morto também, é mais um que faleceu durante as gravações. E é exemplo de vários outros também, que sumiram, que a gente não tem mais informação, não sabe se estão vivos. Estou cansado, já li pro cinitério, vi vários irmãos, cínico errado. A morte é... Uma coisa que é inesperável, né? Pra ver se tá aqui, conversando, que a boca chegaria e já tomou uma paca. Já é. É a brincadeira que nós brincamos todo dia, amor. A brincadeira tem várias armas, mas tudo de brinquedos. Tem, tem tipo assim, nós pega alcalipto, aí fala que é maconha. Aí tem um moleque que vai, compra o bagulho, fala que é pó. Pode dar uma pó, é uma copa assim. Pode dar uma... Aí, na moral, vocês estão parecendo com aquele bagulho do crônio, mané. A gente não ia, não, tá ligado. Porra, tô cheirando pra caralho. Aí, esse daqui é o bagulho que nós brincamos mesmo, só pra nós se divertir. É um grande desafio pegar essas imagens que são uma brincadeira, que eu sei que é uma brincadeira, e mostrar isso pras pessoas de uma forma com que elas não acham que aquilo é verdade. Porque é muito real a brincadeira deles. E você é o que? Bandido ou turista? Bandido. Todos os detalhes que eles veem na vida real, que eles veem os bandidos fazendo, eles querem imitar. A brincadeira aí é tipo uma... um... um... um polícia ladrão. Tipo assim, eu sou o frente da boca. Aí, tem um dos amigos aí que também é frente da boca de brincadeira aí. Mas só que não tem nada a ver com o tráfico, tá ligado? Vem cheirar, essa é da boa, hein? Vem, vem cheirar, vem. Caralho, que louco. Pode dar, pode dar. Vem, vem, vem. Vem, vem. Aí, chegou a mulher do Arriga aí, ó. Então, se liga, eu vou te dar, né? Tu fala pra aquele tenente lá, aquele batalhão lá, porque se eles quebrar o Arrigo, quando nós pagar, nós vai furar eles mesmos, né? Só 3 mil. 3 mil do Arrigo. Se eles quiser mais do que isso, pode mandar eles entrarem na fazenda, que nós vai meter balaninha já. É mesmo. Tranquilidade, valeu? 3 mil do Arrigo. Caralho de Nice. Cadê a corda? Não, vamos botar fogo, irmão, cadê os pneus? Cadê a Parada, meu irmão? Toma no curpa, toma no curpa. Olha a parada, aqui é o crime, irmão. Tá pro rotino cocotei, irmão. Não, 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 pera, eu vou te dar Não, bora, bora, sai Vamos desovar ele, mano, aqui mesmo Aqui mesmo, mano, bora, bora Vai, 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 vai Porra, vai, porra Mais um, irmão, foi de pedra, é nóis, é nóis, porra Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, 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 bom Rapaz, vou dizer isso daí, rapaz É pra exemplo pra quem não tá preparado de entrar na vida do crime, rapaz Isso daí é mais um exemplo aí, ó Vamos mandar o moleque roubar um carro na pista, irmão, ué Você mesmo, irmão, rouba um carro lá, irmão Tá ligado Qualquer carro, sério, irmão, só pra nós desovar essa porra Peraí, peraí Peraí, rapaz, era pra tipo botar ele numa caçamba, tá ligado? Valeu, mano É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, tranquilo, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, néguinho Na hora que eles estavam brincando de matar um X9 Exatamente a poucos metros, quase do lado dali Um X9 mesmo tava sendo morto de verdade por bandidos daquela comunidade Quebraram mais um otário, querendo ser esperto Plantou na boca tendo outra opção Não durou quase nada, amanheceu no Valão Ah, meu futuro, mano Meu futuro é três, é igual todo mundo fala É três caminhos Cadeira de rode ou morte ou cadeia Quais são as vantagens que você viu em estar no crime? As vantagens? Pô, eu não vejo vantagem nenhuma Porque até então, né, nós só ganhamos mesmo o que? O que o maior rapaz ganha nessa vida? A cadeia? A morte? Ou então a cadeira? Cadeira de roda? E aí, menor, aperta a mão Tranquilo? Tranquilo? Fiquei a cinco, vinte e três anos de idade na cadeira de roda A minha vida toda foi só crime, né, uma cadeia pra caramba Só na cadeira de roda eu tirei doze anos Em cima da cadeira, doze anos de cadeia que eu tirei Tem o quê? Tem cinco anos que eu saí da cadeia Aí foi onde que um próprio polícia que me prendeu Aí eu tinha rodado com as cargas, ele chegou pra mim e falou Pô, Betinho, tô cansado de te prender, a próxima vez vou ter que te matar Certo? Eu não quero te matar E você não é mais útil na boca, você tá na cadeira de roda Eu vou te dar uma limpa, eu vou te dar Ó, eu tenho um sobrinho que aí trabalha no sinal vendendo bala Aí, porra, você podia arrumar uma bala e vender Certo, cara? Sair dessa do crime que você não vai arrumar nada Você não pode correr, não pode trocar mais com ninguém Aí eu acho que eu caí na real A vida é ingrata, eu acho que o crime Se você for parar pra pensar legal, o crime É uma profissão que você não tem fundo de garantia Décimo terceiro e férias vencidas Você ainda bota a tua vida em risco Porque você trabalha numa firma Você tem fundo de garantia, né? Você pode pegar um testado médico e voltar A vida do crime é totalmente diferente, né? Você não tem direito a nada E tu sabe que o futuro... Porque você não vê um vagabundo aposentado De conversiva, passando ali amarelo E os homens param Aí eu só ia escadinha Da boca, mas eu me aposentei Passei de... Aí, tá à vontade, tô gastando meu dinheiro Não vê A vida do crime Hoje em dia que eu tenho alguma coisa Que eu batalho, comprei minha casa trabalhando Graças a Deus Dá pra me alimentar maneiro Quer dizer, dá pra pagar pra menina Pra cuidar da minha casa E no crime, você conseguiu o quê? Nada Tu não consegue nada Porque se você consegue no crime Quem vai desfrutar Ou é tua mulher Ou é familiar Que você não desfruta Porque você não desfruta Nada numa cadeia Né, cumpadi? É assim, porque Crime não é um meio, nada Meu, que é só prejuízo mesmo Cadeira de roda, hein Dezenove anos na cadeira de roda Não é graças a Deus que eu tenho resignação Porque no começo foi foda mesmo No começo eu tentei me matar Né Porque eu fui pra cadeia Novinha Antigamente eu achava que malandragem Era de ser bandido Mas malandragem era de ser trabalhador Porque você vê, cara Um cara que é bandido O cara não tem liberdade Pra ir e vir Você não vê um vagabundo Com a namorada dele no shopping Pô, então é maneiro, cara Você vir do trabalho E pegar sua namorada E ir no shopping Tá entendendo? Ficar à vontade O que você não pode Então É a minha ver melhor A pessoa ir menos Estudar, trabalhar, né? Porque, pô Que é a vida ingrata, né, cara? É a vida ingrata pra caramba É sofrimento brato Você acha que você vive no país justo? Não Não acho porque Eu vou ser sincero pra você, cara A criminalidade não acabaria Mas melhoraria Se o salário fosse digno Pra pessoa sobreviver Como é que você sente Um quer que o filho vive a vida que ele viveu Não tem lógica Quando o cara é bandido legal O cara procura o filho dele Viver longe daquilo que ele viveu Tá entendendo? Aí sim Eu me arrependeria assim Se eu tivesse um filho Meu filho cresce vagabundo Por causa de mim Caramba Por causa de mim Por causa de meu filho Qual o exemplo que eu ia dar pra ele? Na cadeira de roda Fala Eu na cadeira de roda Pelo meu filho num crime Vai esperar o que dele? Esperar ele me ver mais tarde Eu indo na cadeira visitar ele Indo no cemitério Levando a fogo pra ele Ou então assim Na cadeira de roda Meu filho tem três anos E ele já sabe o que é fuzil Ele já sabe o que é pistola Ele já sabe o que é tiro Ele já sabe o que é maconha Ele já sabe o que é pó de cinco O que é pó de três Entendeu? Sendo que ele mora na favela Ele convive com o tráfico Ele sabe o que é o tráfico E o que é que não é O que é o tráfico Ele sabe Ele convive Ele vê Ele mora na favela Sendo que é o que eu digo É o melhor que eu quero pro meu filho Ele sabe o que é o tráfico Mas eu quero mostrar pra ele O que é que não é o tráfico O que é que o mundo tem É mostrar pra ele Entendeu? Ele tem três anos Ele mora na favela Ele sabe o que é o tráfico O que é que você me diz Sabe porque ele demonstra Ele fala Vai morrer Vem na mão Ele dá tiro com o dedo Ele fala Pode cinco Ele sabe Ele sabe o que é maconha Quando alguém tá fumando maconha Ele Um mamacinho de maconha Ele vai fazer três anos Dia 30 de marco Ele nem tem três anos Ele tem dois anos E onze meses Ele ainda vai fazer Três anos Dia 30 de marco Eu não sei exatamente Qual o papel exato desse documentário Solucionar eu tenho certeza que não é Nem eu tenho essa resposta também Ninguém tem Nem juiz Nem presidente da república Ninguém consegue resolver isso Mas acho que é mais um instrumento Pra ajudar A pensar Repensar As leis dentro do Brasil A repensar O conceito de humanidade Que se fala tanto Acho que O rap Ele não Não tem a obrigação De ser De ser ético E nem sensato Por isso acho que ele cuida Dessas questões também Questões Ignoradas Por Por outras Por outras vertentes musicais Por outros artistas Ignoradas pelo poder público Mas tem que ser mostrado sim Não só isso Mas como todos os problemas Acho que as pessoas discutam Até façam uma reflexão E vejam se Se é esse mesmo Brasil Que a gente quer A gente tem um Brasil só A gente tem dois Brasileiros E parece que estão cuidando Mais de um E esquecendo do outro Só que o outro Tá crescendo E se transformando num monstro Onde Nós já perdemos o controle Tá engolindo todo mundo A droga que se usa É batizada com sangue É mais financiamentos Mais armas Bang, bang Corre igual um porco Para não ficar sós Fica todo arrepiado Quando ouve alguém falar Que é nóis É muito esculaste Nessa vida Já vou ficar no lucro Se passar de 18 Depois que escolher Se o bagulho é doido O mesmo dinheiro Que salva também mata Já vem com módio na cara Aterrou Que fica na esquina Esperando você Chegar Se passar de 18 Depois que escolher Se o bagulho é doido O mesmo dinheiro Que salva também mata Já vem com módio na cara Aterrou Que fica na esquina Que fica na esquina